Eu só tinha um pouco de azeite em uma botinha e já não canto na casa A bola da mão Quem olhava no fulcão não encontrava lenha, nem fogo, nem praça Piúba sem nada, piúba sem nada, o povo assim falava, voltava-lhe Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam, outros assim falavam Piúba sem nada, piúba sem nada, o povo assim falava, voltava-lhe Deus ouviu ela chorando e não se corrompeu E deixou que ela se lembrasse do profeta ser E não se viu uma biúva em busca de dizer Pai, que se o profeta assim Deus já falou pra mim que vai te abençoar E vai mudar a história a partir de agora Traga a massa assim, tem porque o azeite vai modificar Até transportar Agora Agora Se eu tiro o seu escravo, de você não vai perder mais um centavo Porque sua casa será o que fora se tu das bênçãos do Senhor A casa que portava, agora vai sobrar E o ar que chorava, agora vai cantar Onde não tinha nada, onde vai ter tudo Aquele que cobrava, agora vem pagar E o fulão que era fio, agora está queimando E o sedeiro batido está transformando Quem te viu sofrendo, agora está queimando Deus te abençoando Agora Aleluia Aleluia Deus te abençoe essa noite Aleluia Deus te abençoe Aleluia 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 Então se viu uma miúva em busca de ele ser Pai, disse um profeta assim Deus já falou pra mim que vai te abençoar E vai mudar a história a partir de agora Praga mais a filha porque o azer te vai modificar Até transformar agora Seu filho não ser um estrago de você não vai beber mais um centavo Porque sua casa será o depósito das bênçãos do Senhor A casa que forrava agora vai chorar Que o aqui chorava agora vai cantar Onde não tinha nada, onde vai ter tudo Aquele que forrava agora vem pra cá E o mundo é o que ela viu Agora está queimando E os elevazinhos a tampa a tampa Quem te viu sofrer agora está vendo Um Deus abençoado agora, 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 agora Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Um milagre Um milagre acontece na hora que você Às vezes na hora que você pensa assim Pra tudo terminar Não tem jeito Desliga aqui Mas a Bíblia diz que aqueles... Mas a Bíblia diz que aqueles...